Meu amigo, essa música aqui tá bombando na internet, hein? Bárbara Tinoco, que já apareceu algumas vezes aqui no canal do Johnny do Carmo cantando uma música chamada Despedida de Solteira. Ó, tô curioso. A Bárbara Tinoco canta pra caramba, essa menina tem muito talento e é jovem, né? O que é mais legal ainda. Então vamos ouvir. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece a MuVol? Acha que não, mas eu sei que você conhece, sabe por quê? Que você tá assistindo esse vídeo aqui. E se você tá assistindo esse vídeo, saiba que esse vídeo está sendo editado pela MuVol. Que olha o trabalho deles, cara. É incrível. E ele pode fazer esse trabalho pra você também. É muito simples. Sabe como? Você vai entrar na descrição do vídeo aqui. Clicou? Desce até você achar o Instagram da MuVol. Achou? Clicou? Vai no direct. Chama o Rafael. Ele vai te atender muito bem e vai deixar o seu vídeo muito, muito bom. Em qualquer formato que você quiser. Pode ser pra vídeo, pra Instagram, pode ser pra Facebook, pra qualquer outra rede social. Até pro YouTube também. Ele faz de tudo, tá? Ele só não imprime dinheiro porque é ilegal. Aí seu vídeo vai ganhar as redes sociais e o seu negócio, o seu talento vai ser mostrado pra todo mundo. Ó, que legal. Então, chama a MuVol, hein, meu amigo? Não perca tempo. E agora sim nós vamos ouvir música, hein? Bárbara Tinoco com a música Despedida de Solteira aqui no canal do Johnny do Carmo. Então vem comigo. Bárbara Tinoco com a música Despedida de Solteira aqui no canal do Johnny do Carmo. Ei, rapaz obcecado com o ginásio. Ou aquele que é gay, mas ainda está no armário. Aquele que gosta de coisas estranhas até pra mim. Não vou falar-vos disso aqui. Ei, rapaz apaixonado pela EJ. Ou aquele que gritou vitória quando eu ainda não ganhei. O rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro. Ei, esse eu nunca respondo. Passei aqui para vos ajudar. A fazerem o luto também vou sempre lembrar. Como é que eu me esqueci a textura? Olha que legal, né? Uma música que tem uma batida gostosa no violão ali, na guitarra acústica. Bem suave, um instrumental bem gostoso. Porém, agitadinho, né? Dançante. E aliado com a voz da Bárbara Tinoco, que é uma voz bem jovial, né? Ela tem uma voz de menina mesmo, né? Bem agudinha. Bem gostosa de ouvir. É muito confortável a voz da Bárbara Tinoco. Vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo Do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas hoje como eu chamo verdade E eu já não estou sozinha Ei, rapaz poliamoroso Por muitos conhecidos só como mentiroso E é legal também, pelo que eu estou vendo aqui no vídeo Os rapazes que ela descreve, né? São vários tipos diferentes de pessoas, né? O cara mais preocupado em treinhar, em chá-ferro, né? Em fazer, em malhar, fazer academia Um outro mais formal Talvez mais educado, talvez, né? Ela vai fazendo essa crítica aí no vídeo também E é muito interessante, né? Eu sou homem E às vezes a gente não faz a menor ideia do que se passa Na cabeça da mulher quando conhece a gente, né? Estranho Ou das pessoas Não só das mulheres, né? De todo mundo que acaba conhecendo a gente Tem uma noção diferente do que a gente pensa Que a gente realmente é Isso é muito legal Muito interessante Ei ao rapaz que me fez repensar Como eu tomo decisões de vida E dessa vez decidi e abrindo Ei ao rapaz que só me liga sexta à noite Ou aquele que beija mal Mas tem um bom ponto forte Ei ao rapaz que acha que veio ao psicólogo Uma conversa não é um monólogo Passei aqui Para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esquecia deste Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração Atenção Você vê, né? Ela interpreta muito bem durante o vídeo, né? As intenções dela, né? Até agora ela anda meio chateada aí Porque não conseguiu encontrar Acho que o rapaz certo Interessante, cara É uma música bonitinha também, né? Ela passa o recado Legal que ela quer passar Mas sutilmente, né? Nada apelativo, chamativo demais Assim, uma música muito boa Foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Então, estava aqui a pensar em ti E nas moras? Liga para a linha de apoio Diga qual é o seu problema Sim, eu compreendo Diria que é melhor esquecê-la Fica então sem efeito Obrigado pelo seu contato Ela está fora do mercado Não, eu é que agradeço O seu tempo dispensado Se eu aviso Vá lá, turma, descansado Isto é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes Muito obrigado Esta é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes Muito obrigado Legal, né? Eu gosto quando uma mulher canta O que ela realmente está sentindo Quais as opiniões dela Os seus anseios As suas angústias Eu acho isso muito legal Esse toque subjetivo do artista Colocar assim Fica muito bom isso, cara E para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esquecia disto Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração A atenção, mano Foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Parece que agora ela finalmente achou Alguém com quem ela se identifica Alguém que queira fazer as mesmas coisas que ela, né? Acabou? Ah, não Ainda tem O making of, cara Legal Ah, legal, cara Eu gosto dessas coisas também Nas músicas Com calores Com calores Miga Miga Vitor Legal 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 Legal. Ah, bonito. O clipe é legal, cara. Bem humorado, né? Uma música legal. O clipe é bem diferente, né? Eu não lembro de ter visto algo assim tão subjetivo, né? Parece que a artista deixou bem clara ali as intenções dela. Não sei se a música é dela também, se a letra é dela ou não, mas é uma música bacana, cara. Eu gostei. Achei muito interessante. A voz da Bárbara Tinoco é muito gostosa. Eu já disse isso e vou falar de novo porque é muito bom mesmo. Eu gostei pra caramba. Agora eu quero saber a sua opinião também, meu amigo. Então escreve pra mim aqui nos comentários. Se quiser mandar uma sugestão também é sempre muito bem-vindo. Se quiser usar os comentários aqui, pode usar. Tem outras redes sociais aqui na descrição e na tela passando aí pra você também. Você pode me encontrar por lá. Tem até Paypal também, se você preferir. Pelo Paypal você pode me mandar o link. É um negócio mais particular, é mais direto também. Eu recebo na hora o link ali. Pra mim é até mais fácil. Mas fica à vontade, tá, meu amigo? E se você gostou deste conteúdo aqui, considere se inscrever aqui no canal do Johnny do Carmo. É de graça, não precisa pagar nada. Também não dói. É só clicar aqui e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que sai vídeo novo, você vai estar lá pra conferir 5 vídeos toda semana. E canal na internet que produz tanto conteúdo assim, meu amigo. Olha, é difícil, hein? São poucos, hein? E é isso, meu amigo. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. A gente se vê numa próxima. Fui!